Olá, minha gente! Todo mundo bem? Está todo mundo legal por aí? Estou trabalhando aqui um projeto bem lindo. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Estou pintando uma toalha de mesa redonda, toda com esse projeto aqui. Já temos uma boa parte feita. E agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui um sombreado bem clarinho e folhas claras. Para isso, eu vou usar aqui o clareador, o verde musgo, verde folha, erva doce e verde oliva. Então, para fazer aqui o sombreado, eu vou usar um pouquinho, fazer aqui a misturinha para vocês, um pouquinho do erva doce, no pincel mesmo a gente tira, um pouco do clareador, junto aqui, e um pouquinho do verde folha. E aqui eu vou misturar aqui nesse pratinho aqui de apoio. Então, vou posicionar aqui melhor. Então, você que ainda não se inscreveu, está passando aqui no canal, se inscreva, deixe a sua curtidinha, ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Então, aqui eu venho bem lentamente e vou acompanhando aqui por fora da minha pintura. Eu trago um pouquinho dessa misturinha aqui que eu fiz. E aí eu vou trazendo aqui, ó, movimentos em circulares, sem botar muita tinta, muita carga no seu pincel. Então, você vem com tranquilidade fazendo isso aqui. Você que está passando aqui no canal agora, procurando aí ideias para fazer pintura em tecido, você está no canal certinho. Eu sou Ivoneide. E tenho muito prazer em trabalhar esses vídeos simples e bem bonitos para ajudar você a se desenvolver aí na pintura. Então, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu comentário, de onde você tem me acompanhado. E vamos passo a passo aqui trabalhando praticamente todos os dias. Tenho um videozinho de pintura para você. Pinturas bem bacanas, diversas modalidades de pintura que você pode se adaptar. E aí, se encontrar aí nenhum desses que você não vai se desenvolver muito bem. Então, olha, eu passei aqui essa misturinha que eu fiz, usando clareador, erva doce e um pouquinho do verde folha. Então, agora nós vamos começar a pintar as folhinhas. E para isso, eu vou utilizar aqui um pincelzinho de cerdas menores. Pincel de número 8, da Castelo. Já está aqui manchadinho, mas dá para perceber. Vou começar usando um pouquinho dessa misturinha que eu fiz. Aqui na parte de cima. Está bem clarinho. E venho agora com o verde folha. Aqui de baixo. Para cima. Essas folhinhas ficam bem delicadinhas. Então, aqui novamente, a misturinha que foi feita para o sombreado. E agora eu venho com o verde folha encontrando. Observe que eu não chego a preencher a folha nem com a primeira pintura, nem com a segunda. Então, eu acho que tem um encontrozinho aqui, mais ou menos, pela metade. Para ficar esse degradêzinho diferente. Então, vamos aqui mais um processo. Sempre a parte de cima. Deixando ela mais clara um pouquinho. Agora eu vou usar o verde músico. Como ele é mais forte, então, venho menos tinta. Pega bem no pezinho mesmo da folha. E vamos subindo. Sempre sumaçando muito bem. Acompanha bem no cantinho do risco. E aqui nós vamos mesclando folhinhas com o tom de verde folha, na parte de baixo. Outras com o verde músico. Nessa primeira parte. São folhinhas que ficam bem delicadas, essas aqui. Cores bem clarinhas mesmo. Então, feita essa primeira parte aqui. Vou agora usar o pincelzinho número 6. Ele é bem mais estreitinho. E vou usar o verde oliva. Basicamente, na pontinha do pincel. Eu vou fazer aqui, olha, um contornozinho na minha folha. Quanta menos tinta você trouxer no seu pincel, melhor fica o resultado aqui nesse processo. Para que ela não fique sobrecarregada. Aqui no pezinho, a gente dá uma esfumadinha. Observa que eu venho com a tinta para fora do pincel. Para fora do meu desenho. Então, vamos sempre, onde tiver um leve excesso de tinta, dar uma puxadinha para ficar bem suave. Após essa pinturinha aqui das folhas, vou trabalhar com vocês uma rosinha cor de rosa, bem delicada também. Então, veja o vídeo até o final. Para que você não perca nenhum dos detalhes importantes da nossa pintura. Aqui no canal, você vai encontrar vários vídeos de rosas, flores do campo. Uma infinidade de videoaulas totalmente gratuitas para ajudar você a pintar bem. Um passo a passo que qualquer pessoa pode fazer. Então, aqui, olha, eu fiz essas folhas. Eu vou vir aqui, trabalhar com vocês agora uma rosinha cor de rosa. Para ficar completinho aqui em cima. Esse passo a passo, né? Então, eu estou usando aqui o rosa. O clareador. Eu vou usar também o branco. E o púrpura. Vou deixar aqui essas três cores já preparadinhas. Então, como eu vou fazer sempre delicadinho, eu vou usar um pouco do clareador. Estou trabalhando aqui no têcido Oxford. Uma toalha para a mesa redonda. Então, completa com esses arranjos aqui bem delicados. Então, observa que eu umedeci toda a minha rosinha com o clareador. Estou usando aqui o pincel 8 também da Castelo. Esse já tem as cerdas mais compridas. E agora eu venho com o rosa. E vou preencher toda a rosinha aqui, ó. Como eu usei o clareador, então, pode preencher tranquilamente. Que o risco fica bem visível para você continuar a pintura sem nenhum problema. Interessante, quando você estiver fazendo, deixa secar um pouquinho as folhas para evitar que manche no verde, né? Estou fazendo aqui junto para acompanhar o vídeo, para vocês pegarem completamente uma partezinha dessa. Geralmente, eu pinto todas as folhas do arranjo. E só depois eu venho pintando as rosas. Então, aqui preenchendo toda a rosinha. Alguns cantinhos aqui no risco ficou sem pintura, mas não tem problema. A gente vai trabalhar com o branco ainda por aqui. Feita essa primeira parte, eu venho aqui com o púrpura. Bem pouquinho tinta, um pinguinho só. E vou vir bem aqui embaixo, colocando ele. E aí, dou um esfumado aqui para cima. Então, vai jogando aqui esse púrpura. Fumando bem. Aqui por baixo também. A gente vai ter um sombriadozinho. Então, a gente vai trabalhando com o púrpura. Se você não tiver o púrpura, você pode usar um tom de rosa mais escuro. Um vermelho tomate. Desde que você observe que tem que ser bem pouquinho tinta nessa parte aqui, que é para dar apenas uma escurecida. Aqui na parte de cima. E agora eu vou substituir novamente o meu pincel. Para que a gente faça esses detalhes agora da nossa rosinha. Eu estou com o pincelzinho aqui mais durinho. Nas cerdas menores. E vou trabalhar agora usando o branco. Então, essa parte eu vou usar sempre. Um ladinho só de tinta. Começa aqui de baixo. Vamos trazendo a parte para baixo. Vamos começar a dar formas a nossa rosinha aqui, bem delicada. E agora eu vou fazer as pétalas e os vinhos lá de cima. Vou deixar aqui meu abraço e gratidão a todas as pessoas que já estão me acompanhando aqui no YouTube. Muito obrigada pelo apoio de vocês e parabenizar algumas amigas que estão fazendo as aulas. E tem me mandado sempre fotos dos trabalhos. A Vani, que está desenvolvendo o rosa muitíssimo bem. Então, parabéns a vocês que têm se dedicado e também me acompanhado. Olha só, estou formando aqui as pétalazinhas de baixo. Sempre vindo com um pouquinho a tinta. Sempre aqui a gente vem trabalhando sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Não vai deixar a gente fazer um trabalho bem feitinho. Então, é importante você fazer com tranquilidade, observando bem o passo a passo. E aí vai ter um resultado bem legal na sua pintura aí. Acompanha aqui o risquinho e depois já vem esfumando a tinta para cima da pétala. E agora eu vou trabalhar aqui dentro do copinho, ó. Observe, porque eu trago pouquíssima tinta no meu pincel. Coloco aqui o pincel lentamente e venho trazendo com bastante cuidado, sem pressa, sem acúmulo de tinta demais no pincel. Vou vir aqui por baixo, ó. Então, como o clareador está bem colocado, seu pincelzinho vai descer aqui com muita facilidade. Então, aí você vai vendo, né, uma rosinha se formando bem, prática de ser feita. Aqui a gente apenas volta, ó, intensificando aqui os cantinhos da pétala. Então, aí você vai ver. É um processo somente de paciência, de delicadeza mesmo. Agora eu vou voltar com o púrpura e vou apenas aqui por baixo do copinho, bem delicadamente também acentuar um pouquinho a nossa pintura. Então você tem aqui no canal já disponível o vídeo de rosa azul, rosas amarelas. Então vocês podem ir dando uma passeada aí no canal, vão encontrar uma infinidade de trabalhos bem bacana para você fazer. Então muito obrigada pela sua companhia. Se ainda não se inscreveu, vale a pena você se inscrever agora. Deixe o seu joinha, seu comentário. E vamos pintando com muita alegria. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí